O que é isso aí pessoal? Vamos trabalhar Show, um já foi Motorzinho Toc 16V, acho que é o mesmo motor do i30 também Pra trocar a junta da tampa do tucho aqui Então vou começar a desmontar aqui Essa parte de cima, a chavinha aqui 11 Se eu não me engano, esses carros importados Não, é 10, 10 mesmo Tirar essa tampinha, tirar daqui de baixo Pra fazer a troca e depois lavar isso aqui tudo de um bonitinho Tá vendo? Cheio de óleo Engraçado né, a tampa de cima aqui do motor Ele é um pouco maior né, parece ser um pouco maior Mas a tampa aqui, os cabos de vela E tal, parece muito que o motor é torto Me lembra muito né, o motor é torto Aqui só são dois parafusinhos Pra soltar a tampa aqui de cima Você já tem acesso aqui aos cabos de vela Então o cabo de óleo desse carro é bem simples de trocar E a vela também, tem bastante espaço aqui Então pessoal, eu já desmontei aqui Já percebi que já foi feito esse serviço aqui antes né, nesse carro E já passaram até silicone aqui Aqui não se leva silicone tá pessoal Silicone aqui a gente passa só nessa ponta aqui E na outra ponta aqui do eixo Tá? Porque é onde que a junta talvez não pegue muito Tá? Então a gente passa um pouquinho aqui E um pouquinho aqui pra quando a junta colar ali Ela fechar aqui esse cantinho dela Tá? Além disso a gente não bota mais do que isso Então eu vou ter que tá limpando tudo isso aqui agora Tirar toda essa crocha de cola que tá aí Pra fazer a troca e a limpeza de tudo isso aqui Então pessoal, eu já consegui raspar aqui a maioria da cola que tava aqui Pode ver, já tá mais limpinho Tô terminando agora de limpar Depois começar a lavar isso aí tudo pra tirar toda essa sujeira Então, já montei a tampa aqui Já limpei ela Limpei a parte aqui de baixo Já montei a tampa Já botei os parafusos aqui Já botei as duas mangueiras Mangueirinha aqui no lugar também Os dois parafusos Agora só falta botar aqui os cabos Falta botar aqui os cabos Vou dar uma limpezinha dessa tampa aqui também Limpar a tampa de cima Vou colocar aqui E dar partida no carro Então pessoal, finalizando o serviço aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tá? Aqui ó Tampinha eu limpei também Ficou bem limpinho Aqui vocês podem ver o motor tá bem empoeirado Se o cliente quiser dar uma lavada aí é com questão dele Eu aconselho não lavar esses motores Porque esses carros aqui tem muita pralhagem elétrica Tá? Mas olha aí Ficou bem limpinho aqui ó Aquela borrada de óleo que tava aí ó Saiu tudo Limpei tudinho Tá? Junta nova Como eu disse Silicone só aqui na ponta do eixo Uma pontinha do eixo Outra pontinha do eixo Tá? Não precisa passar silicone aqui na Na junta A junta já tem o serviço dela Pra fazer não vazar Não precisa encharcar de silicone Tá? Cabo de vela ligado Tudo bonitinho aí E já tá pronto pra dar partida no motor Agora vamos botar Tuxão pra fora Vamos ver se a chave tá aqui Chave tá aqui Vamos lá Vamos ver o serviço aqui agora A luz do sol Olha aí Oi Tudo limpinho Olha aí Ficou Agora estamos cheio de problema nesse EcoSport aqui Já tirei a bomba de combustível dele lá atrás Ele ainda não tá funcionando a parte da caixinha Aqui A bomba de combustível dele como é que tá Derreteu ela aqui E acabou derretendo ela de fora também Te mandou o proprietário comprar uma nova Agora aqui Eu vou trocar agora aqui O filtro de combustível Dele que é aqui Embaixo Lá em cima já desmontei a bomba Tem que trocar o pivô daqui também E descobrir a parte elétrica aí Porque não tá Acendendo a caixinha lá do gás Aí o carro não quer dar partida Correria aqui na oficina Já fiz o freio traseiro lá os dois lados Do EcoSport Agora eu tô aqui Inscrito no nosso canal Lá do outro lado Ela trouxe o chevetinho dele pra gente Mexer no carburador Tá Já tirei o carburador dele aqui Tá aqui Tá Vou desmontar tudo e trocar o kitzinho pra ele Ele comprou o kitzinho pela internet aí Vou botar aí e montar lá pra ele Então pessoal Chegou esse beríbo aqui também pra trocar a bomba d'água Já foi trocado Já tá pronto Esse EcoSport aqui ainda tá dando trabalho aqui pra gente Tá Já consegui colocar a bomba de combustível Tá E já injetando gasolina pra cá Só que o problema é que o carro não tá dando centeira Então a gente tá achando que é segredo Trocamos também os estojos Daqui de trás Das rodas Fiz os freios Troquei freio de mão Tá Olha aqui Estojo novinho Tá meio escuro não dá pra ver Troquei o freio de mão O freio de mão também já tá funcionando Já sangrei os freios Já tá tudo pronto esse carro aqui Tá Agora só falta a parte elétrica Que aí é com o cara que trabalha aqui do lado Amanhã ele vai vir aí ver Pra esse carro ir embora Que amanhã a gente tá emberto pra fazer Tá Então é isso aí Vamos encerrando aqui na oficina Pessoal Quando eu tava vindo pra cá agora Tentei gravar pra vocês Mas a minha câmera Deu problema Agora o meu rádio tá dando problema Tudo pra Pra mim não tentar fazer o vídeo Mas vou ter que fazer esse vídeo pra vocês Pessoal É o seguinte É um vídeo que hoje eu mostrei um pouco do meu dia a dia pra vocês Mas é um vídeo que eu queria falar com vocês mais sobre O meu carro Sobre a Caravan Queria falar com vocês O que eu vou fazer com ela nesse ano aí de 2020 Tem projetos a serem feitos e tal Já fiz bastante coisa nela Como vocês viram aí os vídeos Mas sempre tem uma coisinha mais pra fazer Sempre tem algo pra fazer num carro antigo E como posso dizer com vocês É um ano em que eu quero fazer mais coisas com vocês aqui no canal E a Caravan vai me atrapalhar um pouco Se eu ficar com ela eu vou Não vou conseguir fazer tanto conteúdo quanto eu quero fazer Entendeu? Então eu tava pensando em me desfazer dela Tava pensando em vender ela, né? Como vocês sabem Eu sou apaixonado por Fusca Meu hobby é Fusca E o último que eu tive Eu não pretenderia vender ele Mas infelizmente ele foi roubado Ele foi furtado na realidade, né? E eu tive que É, infelizmente me tiraram ele, né? Então não fui eu que vendi ele Depois eu ganhei outro carro e tal Minha porta tá aberta Depois eu ganhei outro carro Mas também não me chama atenção os cortes Depois eu vendi os cortes E eu comprei esse carro aqui É um carro muito bom, cara A gente viajou com ele Vocês podem ter visto no último vídeo aí A gente viajou com ele e tal É um carro Porra, super top na estrada É um carro Que me atende bastante Só que Eu sou um cara meio chato Eu não curto esse negócio de GNV e tal Eu sou mais pro carro mais original E... Não queria Pôr GNV nele Mas ele também, ao mesmo tempo Ele é muito beberrão Eu entendo isso Eu sei como é que é o carro Mas... Eu não queria pôr o GNV Né? E ele, infelizmente, acaba bebendo muito Eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer com ele, né? Então... Eu vou ter que vender ele Espero que vocês entendam isso, né? É um negócio meio chato Que eu não queria vender ele Mas o meu projeto é um Fusquinha Eu tenho um projeto bem grande Bem interessante Pro ano de 2020, né? Nosso canal tá crescendo E eu acredito que vocês Devem me apoiar Né? Nessa... Nessa trajetória Eu queria mudar um pouco Eu queria pegar um Fusquinha E a gente fazer a reforma Do zero Desde então E... E... Pegar a estrada com o Fusquinha Eu acharia bem interessante A gente fazer um... Um vlog Na estrada Fazendo uma viagem Algo assim E o Fusquinha é um carro que A gente consegue ir com segurança Sabendo que é difícil dele Acontecer alguma coisa Né? Esse carro aqui também tá muito bom A gente viajou Mas é um carro que você fica preocupado Com temperatura Tá preocupado se tem uma bucha ruim Se o amortecedor tá legal Tá em dia Tem um barulhinho aqui Um barulhinho ali Entendeu? O Fusca já é um carro que... Não tem isso Não tem bucha, cara É... Só tem bucha no amortecedor E as buchas ali dentro da... 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 Da suspensão As buchas internas Então é um carro bem mais simples É... E é um carro que eu curto muito Entendeu? Então eu tô pensando em vender o... A Caravan por isso Né? Por esse motivo Porque eu quero um Fusca Eu quero reformar o Fusca Eu quero fazer o Fusca Eu quero... O meu projeto é desmontar tudo Tirar a carroceria Deixar o chassi pra um lado Carroceria pro outro E fazer um negócio bem interessante Tá? Esse carrinho aqui eu botei Ele documento tudo em dia Acertei tudinho Comprei ele bonitinho De uma senhora Ela... Ela... Me vendeu o carro Na maior honestidade Eu... Eu... Fui lá Paguei ela Não... Ela não sabia tanto O valor do carro Mas também não paguei um valor É... Como eu posso dizer? Não paguei um valor Barato Mas também não foi caro Foi um valor Razoável No carro Né? E... Como eu posso falar pra vocês? É isso Mais ou menos isso Eu... Tô pensando, né? Em vender Eu tinha até outros planos na cabeça De comprar outro carro Eu queria comprar um carro Até mais novo Pra mim Mas... Eu sei que se eu comprar um carro Mais novo pra mim Eu não vou ter... É... É... Como posso dizer? Eu não vou ter conteúdo pra vocês Não adianta tudo que eu comprar um... Vamos supor Um Vectra E eu vou fazer o que no Vectra? Não tem como eu fazer nada Eu vou viajar de Vectra Fazer um vídeo com vocês viajando de Vectra Não tem graça Não adianta que não tem graça Tem que fazer um vídeo com vocês com emoção Vídeo que eu curta E que vocês curtam também Não adianta que eu não vou botar vídeo aqui É... Que eu não goste Eu só boto aqui Conteúdo que eu gosto Não adianta Ah... Matheus, faz isso Pô... Pessoal, não dá Não dá Se... Eu... Tem dia que eu não tô pra gravar Às vezes tem... Pode... Tem hora... Tem umas duas ou três semanas Que eu não posto vídeo Eu tava pensando aqui com vocês Qual o conteúdo que eu ia fazer e tal Entendeu? Mas a Caravan Infelizmente pra mim, cara Pra me reformar essa Caravan aqui Eu vou gastar Um dinheiro, tá? Porque as peças de Caravan não são baratas O pessoal... Tem gente que hoje também mete a mão E eu não sei fazer quase nada nesse carro Eu não conheço o carro O Fusca, vocês já me conhecem no... No... No YouTube aí Já tô desde 2013 Vocês já me conhecem E vocês sabem que... Eu mexo com o Fusca Eu desmonto Eu sei fazer praticamente tudo no Fusca Entendeu? E a Caravan é um carro novidade pra mim Quando eu comprei esse carro Eu mostrei no vídeo pra vocês É... Eu falei Que ele era novidade pra mim Era um carro que eu não conhecia Era novo E que eu ia ter uma dificuldade Mas... Eu acabei pegando o carro mesmo Resolvi enfrentar Resolvi enfrentar a dificuldade Fiz várias coisas nele Botei pra funcionar Como o carro ficou 3 anos parado Vocês podem ver aí no... No nosso canal Tem outros vídeos Até eu falando sobre o carro Eu mostrando o carro No dia que eu comprei O dia que eu liguei ele a primeira vez De ver as coisas pra fazer E tal Só não filmei a vistoria No dia da vistoria Eu não filmei Né? Mas... O resto das coisas que eu fiz no carro Eu mostrei tudo pra vocês Tá? Então eu espero que vocês me apoiem nesse projeto Espero que vocês curtam bastante E todos vocês que me acompanham Eu agradeço bastante a todos vocês E... Continuo pedindo ajuda de vocês Se vocês sempre deixarem o like aí Se vocês estiverem gostando do vídeo Tá? Se vocês puderem se inscrever Quem não é inscrito Tá? Tá bom, pessoal? E... Vocês compartilham Pra gente estar crescendo Mais e mais Tá bom, pessoal? Então é isso aí Tá? Só um vídeo mesmo Desabafando E trocando a ideia com vocês E mostrando pra vocês Um pouco do meu pensamento Né? É... E eu não quero deixar vocês Desinformados, né? Eu quero sempre mostrar pra vocês Quais são meus planos O que que eu vou fazer Tá bom, pessoal? Então é isso aí Tô pensando em vender a caravan É... No dia que eu vender Eu vou mostrar pra vocês também Tá? E é isso aí Espero que vocês todos Estejam comigo Valeu, pessoal? Então... Se eu for vender ela É pelo um bom motivo É pela compra de um fusquinha Tá bom, pessoal? Então é isso aí Grande abraço Tchau, tchau E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau